Começa agora o programa que integra a pesquisa e extensão através do projeto Nosso Bairro em Pauta da Universidade Fevale, um espaço para discutir consumo, mídia e cultura infantil. Está no ar o Nosso Bairro na TV. Música Eu gosto bastante de olhar as sessões de salgadinho. Meu pai compra um monte de besteira para nós comermos. Pipoca, eu gosto de olhar a novela. Na semana eu sou mais saudável, eu gosto mais de fruta, cereal. Eu gosto muito de comer aquelas balinhas pequenininhas, sabe? Suco, daí no final de semana a refri, assim. Não vai que eu rejei. Maçã, eu adoro cantar, então maçã faz bem para a vó, a espera também. Às vezes eu peço para eles comprarem bastante salgadinho para a gente as biscova. Bolachinha, mortadela. A gente comia até por ela. Eu adoro mortadela. No programa anterior falamos sobre a publicidade de alimentos para o público infantil e os riscos que alguns destes produtos oferecem à saúde das crianças. É evidente o aumento de doenças relacionadas ao consumo de alimentos não saudáveis, que muitas vezes são ofertados em embalagens que seduzem as crianças, através de desenhos e personagens, ou até mesmo oferecendo brindes, por exemplo. No programa de hoje, vamos falar de iniciativas e medidas que vêm sendo tomadas para reverter esses números e também como os profissionais envolvidos nessa cadeia produtiva têm se preparado. Por uma questão arraigada na profissão mesmo, a gente se preocupa muito com o usuário, a gente se preocupa muito com quem nos solicita a execução de determinado projeto. Então, acho que o principal, aproveitar o ensejo do programa, é para mostrar que o profissional de design está atento a essas questões que são de interesse público, a gente pesquisa muito, a gente está sempre se atualizando e não é à toa, é para que a gente consiga atualizar nossas ferramentas, nossos métodos de trabalho, mas também a gente consiga contribuir para a discussão dos tópicos mais variados. Então, seria assim, um repensar para os adultos, no mundo dos pais, não de uma forma onde eles possam assumir uma culpa, mas sim uma responsabilidade por mudar esse contexto, de que você precisa brincar junto com a criança, interagir junto com ela, criar formas de que tenham lazer, cuidado com a escolinha onde vai ser colocada a criança. A gente sabe que algumas escolas já tem frutas, tem sanduíches feitos na hora, sucos naturais, mas a gente ainda assiste muito suco de caixinha, iogurte. Cantinas são negócios, são particulares e geram, e visam o lucro, então é muito complicado, né? A gente tem visto no meio acadêmico inúmeros trabalhos de orientação, de esclarecimento, até com donos de cantinas, onde são feitos os programas de educação alimentar e nutricional para realmente informar esses donos de cantina do mal que esses produtos causam. Vai chegando uma idade onde eles não querem mais levar o lanche de casa, querem comprar na escola, e aí o que acontece? Essa parceria que direção, professores, pais, precisam se reunir para que haja um lugar com alimentos saudáveis, né? As crianças não comem, não comem no primeiro momento, a fome vai fazer comer, né? Na rede pública municipal não tem cantina em nenhuma escola, não pode ter cantina, não tem venda de merenda em nenhuma escola. Então, em todas as nossas escolas, tanto de educação infantil quanto de ensino fundamental, tem alimentação escolar oferecida pela rede e que preza todas essas considerações de uma alimentação saudável. Nós não podemos proibir a criança de levar alimentos de casa, né? Mas a gente orienta no sentido de que a escola oferece, hoje a gente tem um cardápio bastante diferenciado, que não necessitaria os pais mandarem lanche para essas crianças. Então, a criança quando chega na escola, ela tem o direito de tomar o café da manhã, depois no meio da manhã tem uma fruta, no final da manhã é o almoço, isso por turno da manhã. Para o turno da tarde, as crianças podem almoçar antes de iniciar as atividades, e no meio da tarde tem o leite e mais a fruta. Então, em tese, os pais não precisariam se preocupar com a alimentação dos seus filhos na rede pública municipal de Novo Hamburgo. Nas relações na escola, a gente ainda sabe que as crianças que têm sobrepeso, que têm um pouco mais de peso que a grande maioria, sofrem bastante discriminação. muitas vezes passa desapercebido pelos professores e muitas vezes até de uma forma que o professor não perceba, mas ele realmente também acha que aquela criança está muito obesa e não consegue mediar a situação quando as outras gozam, brincam, debocham. A gente tem que sensibilizar nas escolas, principalmente os educadores, os professores, porque eles ficam com a criança lá em tempo integral. O nutricionista não está 24 horas naquela escola. A gente tem uma rede muito grande, mais de 80 escolas. A gente já introduziu pãozinho integral nas escolas e tem uma boa aceitação. cereal sem açúcar, a gente já introduziu. Aos poucos a gente vem diminuindo o consumo de alimentos com açúcar, gordura e sal. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, com a quantidade principalmente de sal e de óleo na alimentação, na confecção dessa alimentação que vai ser oferecida para as crianças. Uma criança que precise fazer uma dieta com restrições, além de ela ter o sobrepeso, ela ainda tem que fazer uma restrição em uma série de alimentos que as outras crianças podem comer. Os produtos industrializados e toda a publicidade voltada para a criança, ela é muito covarde, digamos assim, né? Porque ela utiliza personagens infantis, ela utiliza cores. Toda ela é muito lúdica, né? Então nós, como do meio acadêmico, a gente frisa com os alunos e os alunos já vêm muito com essa mentalidade de que a gente tem o papel de informar, de educar e de tentar lutar contra essa maré, né? Contra essa agressão à criança. Tentando fazer programas de educação alimentar e nutricional também da mesma forma, lúdicos, né? Ensinando essa criança a consumir alimentos e alimentos saudáveis, mas através de brincadeiras, através de jogos, através de informação para que aquela criança entenda, então, adequada aquela faixa etária, né? Então a gente tem disciplinas que abordam isso em como fazer, em como atuar junto a essa criança, né? E também essa escola, esses professores. O que a gente nota, né? Que as crianças são os maiores divulgadores de uma alimentação equilibrada. Porque quando a gente trabalha com elas, faz uma dinâmica, elas vão para a família e pedem para os pais. A gente cansa de ver a criança pedindo para os pais para ir lá na escola para aprender a fazer a polenta com a tia fulana, porque a polenta da tia é muito gostosa. E são produtos simples, são alimentos simples, mas que são elaborados com carinho, com amor, bem feitos. E a criança acaba gostando disso, né? E a gente vê, não só na prática, mas também através de artigos científicos, que isso funciona, tem bons resultados, né? Então as crianças, quando são apresentadas os alimentos de uma forma diferente, quando elas manipulam, quando elas entendem, quando elas são orientadas, e existe esse lúdico por trás, as crianças aceitam muito bem. Eu acho que é o único caminho. Criando profissionais que tenham essa consciência, que vão trabalhar e vão usar dessa base para desenvolver coisas, artefatos, sistemas de comunicação que sejam benéficos e não nocivos à população. Então nós temos disciplinas específicas no curso, onde são abordados os temas de alimentação infantil, alimentação adolescente e todas as outras fases da vida. Mas nesses momentos a gente conversa sobre todas essas questões relacionadas à alimentação. E estuda isso desde a formação dos hábitos alimentares, como se dá, como isso acontece, como é a formação, o que constitui o comportamento alimentar, porque não é só a alimentação que a criança recebe, né? Tem fatores genéticos, enfim, sociais envolvidos aí, né? E também estuda qual é o nosso papel frente a essa alimentação infantil, qual é, onde a gente pode atuar para melhorar o estado nutricional e de saúde dessas crianças. A seguir, conheça as iniciativas inseridas no currículo do curso de design da Universidade Fevale para estimular a consciência social dos futuros profissionais. Até já!